Sarau Preto, horda de valentes, gente inteligente. Meu nome é Renato Ferreira, eu sou advogado, professor universitário, mexo em política pública e tive a honra de ser convidado para, junto com os demais companheiros aqui, Mombassa e toda a equipe do Sarau Preto, pensar a construção dessa política pública cultural importantíssima para o município do Rio de Janeiro, que é o Corredor Afrocultural Artístico Carioca. Trata-se de uma política pública importantíssima, que visa conjugar e valorizar e reconhecer todos os espaços afroculturais e artísticos que já existem no município do Rio de Janeiro. Vários desses espaços passam por dificuldades institucionais, mas, ao mesmo tempo, são espaços reconhecidíssimos pela população, se reconhecem como espaços de intervenção artística negra, são espaços muito importantes, sem qual a gente não descreve a história da cultura afro-carioca dessa cidade, mas, no entanto, precisam de apoio político, jurídico e institucional da autoridade pública. Para além disso, a gente precisa sempre lembrar que tanto a Constituição da República quanto o Estatuto da Igualdade Racial diz que é um dever do Estado reconhecer e apoiar as instituições afro-brasileiras. Então, o nosso pedido, para além de tudo, é um direito, é o reconhecimento de um direito dessas instituições. É um orgulho muito grande como advogado poder fazer parte dessa importante construção.